Fala turma, já tô aqui no Centrão de São Paulo, tô aqui com a nega, nega, tô esperando um amigo Alan, o Alan tá trazendo uns produtos pra mim, o que ele tem essa porra aqui? Tá trazendo uns produtos pra mim aqui ó, ele tá chegando aí ó, tá uma quase daqui, tô acompanhando ele no coisa do Waze ali ó, olha lá, dá pra ver aí? Olha lá ele ó, tá chegando ali, vamos conversar com ele, ali chegou, a Space Fox dele, vamos lá conversar com ele um pouquinho, é isso aí, tamo daí! E aí, o meu amigo Alan, tudo bom? Como é que tá você? Tudo certo? Bom, beleza, rapaziada, se apresenta aí, sou Alan da Bugas, tudo bem? Vim aqui encontrar o Michael aqui pra trazer um produto pra ele, o Flote Biomax, vamos pegar lá? Aquele produto que a gente vai dar aquele talento lá, E vocês vão ver o que eu preparei lá pra botar o produto dentro, aquele, aquele tamborzão lindo, vocês vão ver o produto, como é que vai ficar as peças da BMW Show de bola, hein? Ô, três assim? Vou botar aqui no nosso Fiat É, é isso aí, diferencial do Alan é isso aí, não sei como é que tá o áudio com a do barulheira da pista, mas tão aí, aí ficou lindo, é, vou botar pro lado de lá aqui, aí gente, deixa eu te organizar aqui, já vamos conversar com o Alan ali, e agora assim ó, tô abastecido, bem abastecido, E aí ó, como é que tá as coisas, como é que tá as vendas? Ô, Michael, agora, esses meses aí que tá passando um pouco essa pandemia aí, né, apesar da flexibilização do tecido agora, vem dando uma melhorada, assim, vem, graças a Deus, com a ajuda de sua ajuda, ajuda do pessoal aí, nós estamos conseguindo aí pagar os boletos. Galera, o produto dele é bom, já mostrei no canal, tá, vou deixar o link dele sempre na descrição dos vídeos, vamos botar um telefone lá também? Vamos, vamos, só vocês podem contatar aí o WhatsApp, ligar, liga no 11 9668 6266, tem nosso e-commerce também, www.e-commerce-cugas.com.br Por esses dois contatos aí, vocês conseguem chegar até o produto. Olha de bola, turma, é isso aí, vou botar tudo na descrição do vídeo, depois vocês dão uma olhadinha ali, entra lá, vou marcar ele lá no Instagram daqui a pouquinho, vamos seguir ele. É isso aí? Tamo junto, pessoal, só ligar e testar o produto, é muito bom, hein? Vocês vão ver o que eu vou fazer depois lá, a caixa é gigante, vamos fazer o banho aqui, eu vou meter o meu cano inteiro da BM lá dentro, aquela que veio do Maranhão, vamos tirar e vamos ver como é que ele fica. Tamo junto, pessoal. E a recomendação, o chefe aí, ele é rigoroso, então o produto deve ser bom mesmo. É isso aí, turma, eu tô aqui na Retífica Projeto, ó, o cabeçote da BM já tá aqui, o do Jetta já foi lá pra dentro, e os vidas da BM já estão aqui, e vamos analisar qual deles que a gente vai conseguir fazer. É isso aí, vamos ver se eu consigo pegar o Jairo lá dentro, ó, vamos fazer um tour pela Retífica Projeto. Vamos pegar o chão, agora pode então. Agora pode, aí vai ter tranquilo. Pessoal, eu tava saindo do banheiro, o cara vem com a maca, com a câmera, ó, e aí Jairo, abre a porta aí. Não, não, pera aí. Só porque eu peguei ele lavando a louça, né? É, lavando a louça, tá bom, então tá bom. Obrigado. E aí galera, tudo bem com vocês aí? Gente, se inscreve no canal do Jairo aí, vou deixar um card dele aqui em cima, link na descrição do vídeo. Obrigado. Vocês vão acompanhar aí, tudo que ele tá fazendo aí. Nós agradecemos. Pode fazer o vídeo daquele Jetta? Vou. Vai? Vou. É um bom conteúdo, né? Pô, todo mundo gosta daquilo lá, um cinco cilindros, né? Toda hora que aparece. É verdade. Então acho que eu vou lançar esse vídeo aqui depois do Jairo pra gente poder, eu linkar o vídeo do Jairo no meu vídeo. Pô, pode. Se quiser aguardar, pode aguardar. Na verdade nós vamos começar ali já já. Se você quiser filmar eu iniciando, vai ficar legal aí, ó. Boa. Vou só trocar a bateria da câmera que a gente vai começar. Então pronto. Olá meus amigos do YouTube. Eu sou o Jairo da Retífica Projeto e estou aqui em mais um vídeo da hora pra você. Mas se você gosta do meu conteúdo, você tem que clicar aqui embaixo. Se inscrever no canal. Clicar no botinho, ativar as notificações. Cheguei aqui e ele se... Cara, cabeçote cinco cilindros. E aí eu vou analisar o vídeo, certo? Vou pegar e vou filmar isso aqui. Então, ó. Olha aí, ó. Making of pra vocês. E.A. 885. 855. 855. Ô, confusão da gota. Galera, dá uma olhada. Todo mundo gosta desse motorzinho. Jetta 2.5. E quem trouxe esse motor, esse cabeçote pra nós foi o Michael Klein. Ele tem uma oficina lá em São José dos Campos. E tá ali atrás, ali com vergonha, ali, ó. Querendo roubar a cena aqui. Mas quem vai roubar a cena é esse cabeçotinho aqui, ó. Seguinte, o carro queimava óleo, que é o único defeito que esses motores deram até agora. Muito poucos por aí foram abertos ao ponto de ter que mexer em vira, mexer em cilindro, mexendo um bocado de coisa. Por enquanto, o defeito desses carros são... É... E aí, pessoal, tudo bem? Eu voltei. E tem gente me filmando ali, ó. Eu tô me sentindo William Bonner da coisa aqui, meu. Seguinte, pra você que tá chegando agora no canal, esse cabeçote é desse rapaz que você viu aí. A descrição tá no link aqui do vídeo, aqui embaixo, aqui no... Link na descrição. Isso. Isso. Isso aqui é um Jetta 5 cilindros. E quantos cavalos, Jérinha? 170. 170 cavalos. É um baita de um motor. É... E nós estamos retificando o defeito crônico desse motor aqui, é queima de óleo. Inacreditavelmente, os vedadores de válvula e os guias de válvula não suportam uma determinada quilometragem que eu ainda não consegui catar ela pra falar pra vocês assim, ó. A partir de dois quilômetros rodados, ele começa a queimar óleo. Então, eu não tenho essa quilometragem. Por isso que eu falei um número tão... De 100 a 120. De 100 a 120, ó. Nosso brother mecânico Klein. A gente deu um apelido pra ele aqui de 1,20. E nós estamos aqui com esse cabeçote agora. Vamos fazer a retífica dele por causa de queima de óleo, tá? O que acontece, pessoal? Nós já trocamos alguns guias de válvula. Porém, acabou o nosso guia. Não tem o guia. Família, deixa ele fazendo ali. Todo esse vídeo vai estar aqui no canal do Jairo, tá? Link na descrição. E vocês podem ver todo o vídeo na íntegra. Tudo que ele fez no cabeçote do Jetta. Lá no canal dele. Então, ó. Vou deixar na descrição o canal do Jairo. E nesse link aqui em cima. Beleza? Fala, turma. Agora eu tô aqui direto na Casulo. Casulo Propaganda. Ó o prédio deles aí. E fala com o amigo Diegão. E a gente mostra um pouquinho o que é a agência ali dentro, tá? Deixa eu pegar pra lá de cá. E a gente conversa um pouco com ele. O que a Casulo faz? Como é que ela atua no mercado aí? Bora lá. Bagunça? Não, nada. Fala, turma. Olha aqui, estamos aqui na Casulo aqui conversando com o pessoal. Se apresente aí. Adriano, prazer. Bem. Eu tenho vergonha disso aí. Ah, tá com vergonha ainda. Vai, Diego. Diegão. Fala, pessoal. Eu sou um pouco mais descarado, né? Fala, pessoal. Beleza? Se quem não segue o Mike pode seguir. Se você tá vendo é que você já segue ele. Segue a Casulo também, que tem coisa grande vindo por aí. Valeu, gente. Eu adoro essas propagandas, turma. Quando o pessoal tá no meu vídeo no canal, assim, ó. Segue o Mike. Se tá vendo é que já segue, né? Pô, vamos fazer vídeo lá no canal da Casulo, então. A Casulo não pode seguir, que aí lá não segue, com certeza. Eu vou deixar o canal deles aqui na descrição do vídeo. Aí, ó, comunicou-lo é outra coisa, né? E aí, como é que vocês estão aí sobrevivendo bem, tranquilo? Fazer diferente, né? Fazer diferente, né? Tô sabendo que tá vindo novidade por aí. Novidades muito boas, parcerias boas. É um momento de se reinventar. Vai ter uma nova sede, parece? Vai, vai ter novas. Com certeza, pode ver que a picanha tá garantida. Não, não, não. Eu vou ensinar vocês a fazer um contra-filé, que fica melhor que a picanha. Opa! Eu duvido. Eu duvido. Eu só acredito vendo. Em tempo de crise, contra-filé que fica melhor que a picanha, é ótimo. Excelente. Isso eu provo pra vocês. Eu fiz um churrasco com meus amigos youtubers. Eu até vou marcar o arroba aqui do doutorautomecânica, ele pode provar. É vendo? Eu só acredito vendo. Só acredito vendo. Eu duvido. Eu sou tangível. Então eu já tenho que me convidar pra esse churrasco aprovar isso pra ele. Aí a gente, depois eu falo deputado. Você fala sempre de assar, botar pra assar, então é isso que você tá querendo dizer. Quando você fala do vídeo botar pra assar, tá falando de... Aquilo que eu digo assim, quem me acompanha no Instagram sabe que ele deve ter me levado uma palavra motivacional pra pessoa, né? É sangue no olho. Sangue no olho não é ser ruim. É fazer a coisa acontecer. É isso. Isso é pra poucos. É. Mas quem tem faz a diferença. Beleza. Vou conversar um pouquinho com a galera aqui e daqui a pouco partiu pra casa porque hoje é o meu dia de rodízio. Pô fudido. Boa sorte. E é isso aí, turma. Chegamos em casa agora. Cansado. Ir pra São Paulo sempre é uma rotina, como é que eu vou dizer, cansativa, tá? Eu não tô chorando não. É só um cisco que entrou no meu olho. Olha, olha a diferença. Olha a diferença. Mas sempre é um negócio muito positivo. A gente vai lá no Jairão, a gente grava com ele, a gente vai lá na Casulo, que é uma parceria muito forte que a gente tem aqui no canal, que é a agência Casulo. A gente foi conversar com o dono dessa BMW aqui, essa N46, que eu tô fazendo. Já peguei a outra junta da tampa de válvula com ele, tá? E agora a gente correr pra terminar aquele carro ali. Aí a Kayaba lá, já tinha me disponibilizado alguns amortecedores que eu preciso aqui, tá? Então valeu Kayaba, tamo junto, muito obrigado. Valeu pelo presente aí. Renovei meu estoque de Flat Biomax do Bugas, vocês estão vendo aí. Aí já peguei essas peças aqui da Redux 32. A gente vai testar aí filtro de óleo, palheta, a gente vai testar filtro de gabine e tudo. Vamos botar isso lá no meu Fiesta pra testar. Se for bom a gente fala, se for ruim a gente fala também. Então é assim que tá indo as coisas aí. Então, hoje foi um vlogão, tá? Foi um pouco do nosso dia a dia, correria. São José dos Campos, São Paulo. São Paulo, José dos Campos. Eu ainda hoje era o dia de rodízio do meu carro. Tive que fazer tudo correndo, não deu pra fazer legal. Mas aqui uns dois dias eu tô indo pra lá de novo. Eu vou lá pegar essas peças que estão na retífica. E a gente vai lá pra Cazulo de novo. Aí eu quero bater um papo legal com eles, apresentar a galera pra vocês. E eles se apresentar também, ver o que é, o que não é, o que faz, o que não faz, aquela coisa toda, né? Bom, se vocês gostaram do dia a dia aí, né? Se correria, indo pra lá, pra cá e coisa. Por favor, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se não viu o nosso último vídeo, ó. Clica aqui em cima, vai ter um cardzinho aqui pra você poder assistir a gente. Muito obrigado por estar até aqui. Muito obrigado por fazer parte dessa grande família. Tamo junto. Já se inscreveu? Se inscreve, deixa o like. Compartilha o vídeo aí pra fortalecer o canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo.